Não, olha só, vai embora, minha chocota, tu tem que fugir. Mas pelo menos nós vamos te dar teu presente. Obrigado. Me embrulhei de presente pra você, viado. Quer tirar o laço? Não tira não, babaca, que demorou horas pra fazer. Agora, olha só, saiu daqui do vai que cola pra ir pra vila pra fazer a mesma coisa lá na vila, né? A gente não entendeu, só botou uma peru. Por quê? Eu vou sentir muita falta de te dar coiofa, hein, Dinanto? Ah, eu também sabia. Ah, vamos ser bicha pra sempre? Vamos ser viado pra sempre! Vamos ser viado pra sempre! Vamos ser viado! Vamos ser viado pra sempre! Gostei o que você tem pra fazer porque eu tenho que ir embora, eu tô atrasada. Não, meu amor, não vai embora não, que você vai dar uma aula de samba pra gente. João, samba, por favor. Como é que é? Presta atenção, olha aqui. Ó, um, dois. Um, dois. Sacode o cabelo. Sacode, sacode, sacode. Tirou. Vamos lá. Tô pronta, tô pronta. Titi, pra parar, parou. Tô aqui. Eu tenho que ir, gente. Tô muito atrasada, tá? Mas eu falo. Nota 10, fio! 10? Você gostou mesmo? Pra evolução ou pra harmonia? Não, pra escala Richard mesmo. Ai! Presta atenção. É isso que Titi o Ferdinando faz, tá? Cuidado com ele, tá? De quem é esse garoto? É filho de quem esse garoto andando? Quem é mãe e parte dessa criança? Eu tenho a exerção, é Valdinho, filho de Valdo. Ai! Viago! Não é possível, gente. Ai, cara, eu sabia, cara, que se essa foto caísse na rede, caísse na boca do povo e acabar tua candidatura. Para tudo, gente, para tudo. Eu posso explicar. Essa foto aí foi uma respiração boca a boca que eu tive que fazer na Irani, uma amiga minha, entendeu? Lá no piscinão de Ramos. Ela estava se afogando, cara. Olha, ô, Ferdinando, se for comigo, você faz o favor de deixar eu morrer, tá? Tá, agora o seguinte, assim, é que essa foto, você não está numa piscina, você está numa festa. Numa festa! Festa no piscinão de Ramos, gente. Ô, Ferdinando, como é que você vai provar que você não estava com ela? Você quer prova, meu amor? Quero. A prova sou eu. Quer prova maior que isso, gata? Eu sou bicho pra caceta, gata. Inclusive, você acha que eu ia botar minha boca na boca de outra mulher se não fosse pra salvar a vida dela? Eu tô achando que tu tá querendo me enrolar, Boiola. Ah, Terezinha. Uma fortinha, assim, um pouco cheinha. É, é. Lembrei. Se lembrou, cadê ela, então? Ela não tá mais aqui. Não tá, mano. Ah, não tá mais aqui? Não. Então tá onde? Fala onde é que tá, meu irmão. É que Tereza morreu. Partiu pra Ruanda. Como é que é? Tereza morreu? Morreu. Tereza veio a falecer. Ela veio a falecer essa manhã. A gente ainda tá muito abalado. Tereza morreu de quê? Ai, ela morreu engasgada com um osso na garganta. Né, Donas? Um osso de carré. É. Ai. Carré na garganta. Carré. Tristeza, meu Deus do céu. Tereza morreu. Ferdinando, como é que você me inventa uma loucura dessa? Sim, sim. Mas foi a dramaturgia que me veio aqui pra salvar isso aqui, gente. Irúbio. Fica assim, não. Não, não é linda. De qualquer jeito. Eu já ensaiei minha coreô com o Kleber. Kleber Machinho, lá da Quinta Guerra. Kleber Machinho? Muito bom, muito bom, Ferdinando. E ele vai fazer quem? Vai fazer o g-man? Não, ele faz o cavalo, o Ventania. Eu vou montar em cima dele. Ó, eu vou ficar montado em cima dele, igual as nuvens. E ele aguenta? Ai, o que que é isso? Sua mágoa tá aqui. Ela tava voando, botei aqui, tá? Quando precisar. E agora, o que que vai ser do show Fer de Lady Gaga? Sem o meu hobby. Fer de Lady Gaga. Gente, que nome ridículo. O que que você tá comendo? Tô machigando sua inveja. Hum... Hum... Boa. Gostinho de... Tutti-frutti, né? Fer de Noel, doido? O que que é você? Como assim, gente? Achou que era que... Malessaro? Exatamente. Na verdade, achei que é aquela bola que ela vê em cima. Não me gonga, não, que eu não te conto, hein? Contar o quê, ó? Eu não quero fazer a linha fofoqueira, não. Mas eu acho que o seu plano de fidelidade babou. Como assim? Michael está pegando o Gabi. Como é que? Eu vi a Gabi conversando com a Marcinha no telefone. Jéssica fica chocada. Bom dia. Ainda bem que você chegou, olha só, Terezinha não pode saber que você tá aqui. Não, mas eu tô atrás justamente de Terezinha, eu preciso falar com ela com urgência. Terezinha! Você não pode falar do gato, não pode dar um pio, tá? Peraí, gato, pio... É gato ou é pinto? Porque normalmente o gato... Come o pinto. Você tá me seduzindo, seu louco! Você é um louco! Você para de me seduzir, seu louco! Eu não me aguento, hein? Por que você tá falando, Ferdinando? Tô falando do gato que você fez pra poder ligar a chapinha. Mas deu certo sua chapinha? Não vou nem te responder. Eu vou te dar um pio em Paris. Caiu aqui. O quê, gente? O queixo das inimigas. Bom, vamos lá. Eu quero vocês livres pela sala, preenchendo o espaço. Ah, então só precisa de Terezinha. E aí, gente, eu quero vocês procurando a motivação do personagem. Mas que motivação do personagem? Eu nem sei qual é o meu personagem. É idiota, é ridícula. Tira lá do... Seu personagem vai ser tipo o Valdomiro, entregador de quentinha. Só que hétero, tá me entendendo? Pessoal que pega, que chega assim, entrega quentinha. A gente pega e também quer pegar Michael. Porra, garota! Sai daí, Michael! Que foi, Jéssica? É técnico. É técnico. Técnico é um nocaute. Tá na tua cara. Isso. É isso. É isso. Segura esse tesão. Segura esse tesão. Agora me abraça, Michael. Me abraça. Oi? É técnico. O que você veio fazer aqui, bicha satânica? Enviada das trevas, invocação do mal. A mesma coisa que você, ô bicha do Agreste. Eu vim pra cá pra ver o seu queixo caindo quando você perder de mim na competição. Só um minutinho. O que é isso? Tô machucando sua inveja sabor tutti-frutti. Ai! Vocês viram isso aqui passando? O que foi? Seu desgosto passou raspando aqui, ó. Ai! Olha isso aqui, gente. O que foi? Sua lástima. Tá caindo aqui do teto, pingando em mim. Vai ficar parado. O que foi? O que foi? É um cílio? Não. A derrota grudou na tua cara. Ana Belli! Tudo bem? Quer divulgar o dois? Que história é essa que os viados estão falando que tu quer fechar o caldeirão? Vem cá que eu tenho que te contar uma história drástica. O que é? Senta aqui comigo. O que foi, viada? É que... Fala, viada. É que... O que foi? Bota pra fora, viada. Bota pra fora. Fala, viada. O que é? Sabe o que é? Tete? É que Pai Painho disse que ele vai morrer. Ah, pelo amor de Deus, é isso? E é por isso que tu quer fechar lá o caldeirão, Vendinando? Já tô fazendo até meu testamento. Tem alguma coisa assim que você queira que eu já deixo pra você? E tu tem alguma coisa pra deixar pra mim, além desse seu corpo gigante? Sim, eu tenho uma coisa que você não tem. Já tá aqui guardada pra você, ó. Toma. Ai, Ferdinando, que gracinha. O que que é? Minha dignidade fica pra você, tá? Aí você usa como quiser. Vovósona! Tudo bem, o que que houve que a senhora tá falando baixinho? Quer o telefone de uma fonoaudióloga, bicha? Não quero nada, Ferdinando. Foi tu, né? Foi tu que comia meu açaí. Que açaí o quê, garota? Se ainda fosse um sexo onde bicha? Ou então uma pinta colada? Aí sim, mas açaí não combina comigo. Combina sim, porque teu corpo tá denunciando. Ah, você para de show, garota, que eu tenho barriga tanquinho, tá? Minha barriga é negativa, tá? Eu sou a musa do crossfit, tá? Quando eu passo na rua, todo mundo me chama de Graciane Barbosa. Eu tenho pena de belo. Aquele homem mago, você em cima dele. Eu tenho pena dele. Ai, gente, não acredito que a dona Jo pegou o Sidney Magal antes de mim. Olá, olá, Neyer, olá, galera, olá, plateia. Que maravilha estar aqui com você. Olá, Ferdinando, prazer. Ô, Sidney Magal. Para o seu uso, abuso e reuso. O que você precisar. Tá bom, não tem problema agora. Eu tô vendo, você deve ser o concierge, é isso? Meu amor, eu sou o que você quiser, tá? Me chama de gatinha que eu faço miau. Me chama de cachorra que eu faço au-au. Me chama de cabrita, beeeeh. Tem um mundo de sensações. Um mundo de diversões. E posso te apelhecer. Prazer. O que é isso, ô, maluco? Você tá no Manhã Animada com o Ferdinando. É programa de internet? Não, é de televisão mesmo. Eu tenho esse projeto há anos. Apresentei lá na Globo e fui renegada lá na Globo. Aí eu apresentei no Multishow e eles também não quiseram. Aí, enfim, eu tô tentando emplacar. Não seria o caso de você abandonar esse projeto? Não, porque eu tô feliz fazendo ele no meu quarto mesmo. Quero dez câmeras, sim! Porque eu quero poder dizer, tô na um! Tô na dois! Hein? Eu quero ter uma grua pra eu poder olhar de cima. Me pegar de cima, viado. Ô, Feijão, de cima qualquer Google Maps te pega facilmente. É só olhar de cima da... Ai, que isso, cara? Eu tô com o meu colete à prova de recalque. Desculpa. Mas olha só, gente, vamos parar com isso. Vamos resumir as coisas. Eu quero, no final, então, ser carregado por dez botas, assim, com o corpo todo purpurinado. Vamos ensaiar? Me carreguem. Não, não! Não, Feijão, não vai dar não, Feijão, porque eu contraí o desvio de sépto aqui na coluna. É verdade. Tá complicado. Inclusive, eu tô achando melhor nós fazermos esse samba lá fora. Aí eu realmente tenho que olhar o detalhe do carro, galera, agora que você me pediu, entendeu? É. Vocês não vão sair daqui sem meu samba-enredo, tá? Vai estar na fase ainda? Não, é. A gente não pensou ainda. A gente não tem nada pra apresentar. A gente tá em outra fase, assim, entre aspas, de compor a música mesmo. Isso, tá. De repente, vocês podem começar com uma coisa assim. Ô, abre alas que o Ferdi vai passar. Ô, abre alas que o Ferdi vai passar. E aí? Se o contrário, ele vai estar lá. A porta é fina, a culpa vai arrumar. Ô, abre alas que eu quero passar.